Antiga Carta Guardada, que o tempo amarelo Antiga Carta Guardada, que o tempo amarelo É lembranças do passado, que no meu peito ficou Palavra, trazendo a saudade, no tempo do nosso amor Hoje é visto de ti Hoje é visto de tinta Relendo o meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou do esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canário deixou os olhos morrer O mensageiro canário O mensageiro canário Pensou nos olhos morrer Até a florzinha da paz Você tentou me perder Só ficou a falsidade Das juras que eu sei escrever O nosso amor que resta É a esperança perdida O nosso amor que resta O nosso amor que resta É a esperança perdida Não cujo mais teu sorriso E a lei da família Só tem duas palavras tristes Na velha tarta esquecida O nosso amor que resta O nosso amor que resta É a esperança perdida Montado a cavalo Cortando estrada Assim é a vida Que é na campira Não tenho morada, não tenho ritmo Não tenho amor pra comer o coração Ai, como é bom te ver Sozinha no mundo sem nada pensar O sol me surgiu e já vou partir Enquanto adormece, estou em outro lugar Este óleo no rosto, é falta de erro Alanço dois pulos por trinta canseira Mas sou camarada e logo a dizer Não gostem de mim porque eu nunca gostei Ai, como é bom te ver Sozinha no mundo sem nada pensar O sol me surgiu e já vou partir Enquanto adormece, estou em outro lugar Não tenho culpa se nasci com o destino De viver vagando por esse mundo Como é que é que é isso?